Novilã News, resumo de novelas Nos Tempos do Imperador, capítulo 14 Pilar e Samuel agradecem a intervenção de Pedro que contrata o rapaz como seu professor de árabe Olo e Baltazar confrontam as perguntas de Lupita Borges ameaça Lupita Germana interfere no quadro de Vitor que expulsa a mulher e licurgo de seu ateliê Floriano se une a Jerusa e os dois deixam Tonico preso Cândida descobre que Lupita não é quem diz ser Pedro agradece as aulas de Samuel Lupita propõe ser uma informante dupla para Borges e Olo Samuel entrega uma carta de Pedro a Luisa Luisa decide permanecer no Brasil